Mãe, manda uma foto do... José, manda uma foto de que, meu filho? Não saiu no final. Eu acho que o seu celular deu problema. Mãe, escute direito. Manda uma foto do... José, de novo. José, deu erro. Fale, meu filho. Foda de que, meu filho? Já tô preocupada. A foto do... Ô, diabo! Fala logo o que é, porra! Tu tá me agoniando, caralho! A foto do que? A foto do... Ô, meu Deus! Eu tô ficando doida! É a foto do cu! Se quiser uma dessa porra, fuleiragem! Quer que eu mande aberta? Mandando um beijo pra ti, nojento! Mãe, pá, descando a foto do... Rapaz, mas é o diabo que não tem nada o que fazer! Porra, vem da onde tu tá? Lá da baixa da agulha e ferrer as coisas dentro de casa! Só que tem roupa pra lavar a casa, pá, vai revendendo a encher o saco! Foda do... Foda do... Foda do cu, porra! Mãe, a foto do... José, ó, vai enfiar peido em cordão! Viu? Vai enfiar peido em cordão! Porque eu vou te dizer, já pra encher o saco! Quando tu chegar aqui eu vou pegar ali um diabo e lagar na tua cara, eu vou te bloquear!